A epidemia que está agressando em Lisboa atacou, pode dizer sem exagero, metade da população da capital. Veio de repente este ataque? Portugal tinha graves problemas sanitários em 1918. Estamos a falar de um país rural. Nem homens, nem ações, nem cidades podem erguer barreiras contra a propagação de uma epidemia que não as respeita nem conhece. A epidemia da chamada gripe espanhola atingiu toda a gente e o país se reventou, digamos, com os sistemas de saúde. Este o país que o vírus encontra na primavera de 1918. Um país mergulhado numa profunda crise económica, social e política, ainda sem se saber ao certo que inimigo afinal era este. Era sabido que a gripe era causada por um agente que chamavam influenza, só que a diferença entre vírus e bactéria não era muito bem conhecida, não como a conhecemos hoje. Era sabido que havia algumas doenças que não podiam ser causadas por bactérias, porque mesmo filtrando as bactérias todas conseguia ter-se algum tipo de agente infeccioso que ainda causava doença, mas nem se sabia bem o que era isso. Sabia, Ricardo Jorge, que era algo bastante perigoso? Em junho de 1918, o responsável pela Direção-Geral de Saúde, num texto sobre a nova incursão peninsular da influenza, descreve o assalto mórbido, a fúria contagiante, a praga que a todos persegue e as intenções traiçoeiras desse mal vindo de Espanha, identificado como um vírus, deixa na altura várias indicações e diversos conselhos. Se é de todo um impossível a vida individual ou social sem roçar pelo semelhante, reduza-se até onde possa ser essa aproximação ao mínimo, restringindo assim a exposição ao contágio. Não fica mal deixar de visitar enfermos, apesar de ser obra de misericórdia. E também não fica mal, antes ficaria muito bem, acabar com os cumprimentos de uso, apertos de mão e ósculos de cerimónia, gestos que repugnam à higiene e até à cultura, gestos que são do passado selvagem. Havia uma intensa mobilidade em Portugal. Mobilidade, em primeiro lugar, provocada pelo trabalho. Os ceifeiros alentejanos iam à Espanha em busca de melhores salários. As ceifas lá começavam um pouco mais cedo. O vírus veio no corpo de quem andou a trabalhar em Badajoz e em Olivença. Terá entrado em Portugal a partir de Vila Viçosa. É nesta localidade, no Alentejo, que é registada a primeira morte, em finais de maio de 1918. É o ponto de partida para a primeira vaga. Sai do Alentejo e segue rumo a norte. A segunda vaga, a mais letal, tem início em finais de agosto, na zona norte do país, mais precisamente, Porto e Gaia. Salta imediatamente para o Minho e também para a região do Douro. Acaba por se espalhar por todo o país, incluindo as ilhas, e isto até ao final de 1918. No ano seguinte, até maio, surge uma terceira vaga, mais leve e menos mortífera. Ainda estamos em guerra. Os soldados, a viajarem ou de licença, e oficiais, ou a viajarem em comboios para se deslocarem de cidade para cidade, transmitiam o vírus. E o Ricardo Jorge, as feiras, as feiras. Arrumarias, as peregrinações que têm lugar durante o verão. Eu estou-me a lembrar da grande peregrinação, a Nossa Senhora da Lapa, em meados de agosto. Em meados de agosto, na Beira Alta, e muitas outras, a nível local, que eram extraordinariamente importantes, como eram as feiras e os mercados. Nos jornais da época, a Grande Guerra vencia a batalha pelos destaques de primeira página. O vírus acaba por ganhar maior relevo em outubro de 1918, quando entra em força nas principais cidades do país. Informações oficiais dizem que a epidemia atingiu o seu auge em Lisboa no dia 12 do corrente, em que o número de baixas nos hospitais foi de 232. Desde então tem diminuído esse número, que foi anteontem de 87. O número máximo de enterramentos em todos os cemitérios foi de 259, tendo sido anteontem de 183. A imprensa relata por estes dias a falta de madeira para caixões. A repetição da morte era um sinal claro de que o vírus andava bem vivo, a ameaçar tudo e todos. Nas atas das reuniões da Câmara Municipal de Lisboa, em 1918, consultadas pela SIC, são várias as referências à evolução da gripe. A 21 de outubro é feita uma sugestão devido à demora nos enterramentos, ficando nos cemitérios cadáveres por sepultar. Deveria, assim, tal como noutros pontos do país, autorizar-se esses mesmos enterramentos, mesmo de noite, um tenebroso postal de Lisboa, manchado igualmente pela falta de higiene dentro da capital. São assinaladas na altura duas zonas de Lisboa, consideradas um exemplo. Exemplo no que diz respeito a esta falta de higiene e, por isso mesmo, um foco de infecção. Uma delas aqui na Mouraria, considerado um centro populoso de classes pobres que viviam essencialmente em casas seculares e bastante acanhadas. O outro ponto assinalado situa-se mesmo no centro da Baixa. E, neste caso, o jornalista da capital descreve uma zona de casas antigas cheias de moradores, mesmo atrás do teatro de Dona Maria II, neste acesso ao largo do regidor. E são assinalados, neste caso, dois pontos essenciais. Um primeiro, um barracão que funcionava como quartel provisório dos bombeiros, que dormiam ao lado dos animais. E depois, também, mesmo ao lado, uma antiga estalagem, um espaço bastante apertado, cheio de gente, onde faltava praticamente tudo. A luz, o ar e também, é claro, a higiene. Pelo país, andava a fome, a falta de carne, de peixe, de manteiga, do pão ou do leite. A saúde era, por estes dias, ameaçada por doenças como o tifo, a difteria, a varíola ou a tuberculose. E agora, algo estranho, muitas vezes difícil de se explicar. Na linha da frente desta luta pela saúde de todos, faltava quase tudo. Médicos, hospitais, farmácias e medicamentos. A cidade de Lisboa é um caso paradigmático, porque rapidamente se esgota à capacidade hospitalar e, portanto, recorre-se ao Hospital do Rego, que foi criado em 1906 para albergar doentes, portadores de doenças infecções contagiosas. Depois é utilizado o Hospital de Arroios. Depois será utilizado o Antigo Convento das Trinas, adaptado em estrutura hospitalar. E depois será necessário utilizar o Liceu Camões. Portanto, mas mesmo em localidades mais pequenas, também foi necessário recorrer a escolas, a antigos conventos, para, enfim, conseguir dar uma resposta ao internamento hospitalar. O país tinha, por estes dias, cerca de 6 milhões de habitantes. Quase 70% da população era analfabeta. Num passado distante da rádio ou da televisão e é um século das modernas redes sociais. Eram os jornais, incluindo os regionais, que contavam a história e as histórias desta pandemia. E eram muitas vezes personalidades das aldeias que liam as notícias ao povo. Fazem apêus às populações, dão conta de situações que nós podemos considerar menores, mas que revelam a forma como, social e psicologicamente, as populações estavam a lidar com a presença constante da morte. Fala-se, por exemplo, da realização de funerais noturnos, de que os corpos se iam acumulando nas mortes hospitais, da proibição do sino tocar. A pandemia não foi democrática nos seus efeitos, ao contrário do que algumas vezes se disse ou se tem dito. Não foi. Os pastorinhos de Fátima eram pobríssimos, vivendo numa zona pobríssima, evidentemente. É verdade que não era pobre o Amadeu Sousa Cardoso, que era de uma burguesia afinalgada, muito próspera, e outros que faleceram. Isto quer dizer que ninguém está a salvo do vírus. Os jornais descreviam os sintomas. Incubação rápida, dois dias de mal-estar, dores no corpo, fadiga intensa, e depois, já em força, a febre a chegar aos 40 graus e dores violentas na cabeça e nas costas. Os jovens, adultos, a partir dos 20 anos, não apenas em Portugal, em todo o mundo por onde adorou o vírus, eram as principais vítimas deste ataque à saúde. Num registro de óbito do Arquivo Distrital de Leiria, no início de dezembro de 1918, está assinalada uma jovem mulher, 23 anos, costureira, morreu de influência pneumónica. É o que se lê numa declaração feita pelo próprio pai, sem assinatura, porque não sabia escrever. Aos doentes era pedido para ficarem em casa, em repouso, com uma dieta saudável, caldos de galinha ou sumos de limão e de laranja, banhos frequentes e beber muita água. Aos familiares de doentes, médicos, funcionários sanitários e voluntários de brigadas de socorro, era aconselhado o uso de máscaras e a lavagem regular das mãos, com o recurso a sabonetes. Nos jornais, deixavam-se algumas dicas. A boca é a porta da entrada mais importante das doenças infecciosas. Uma das medidas profiláticas mais racional no tempo da epidemia consiste em desinfetar a boca e o fundo da garganta, bem como as fossas nasais. A preocupação e o medo de há um século parecem um espelho da realidade, um século depois, num postal de 18 de outubro de 1918, guardado no arquivo municipal do Porto. As palavras do passado encontram eco agora no presente. A epidemia aqui, como diz o jornal, parece que felizmente vai decrescendo. Há dias mandei-te uma carta, recomendando-te não vires a Lisboa, antes de o estado sanitário cá melhorar. Queira Deus que em breve tudo fique bem. A Cruz Vermelha tinha na altura o exclusivo do transporte dos doentes. Tem nos arquivos as memórias feitas em imagens de uma pandemia que deixou centenas de órfãos. Abriu mesmo um orfanato na zona da Junqueira, em Lisboa, onde chegaram a estar mais de 700 crianças. Embrulhado neste enorme desafio sanitário, Ricardo Jorge desenhou algumas medidas numa estratégia de ataque a este vírus. Foi criada uma comissão de socorro para acompanhar a pandemia. Os delegados de saúde espalhados pelo país tinham de notificar todos os casos. No arquivo distrital da Guarda encontram-se alguns documentos extremamente importantes que ajudam a erguer a memória desta pandemia. A 3 de setembro, o subdelegado de saúde de Gouveia envia ao delegado de saúde do distrito a indicação de que está a graçar nesta vila e algumas freguesias do concelho com bastante intensidade a gripe pneumónica e que a providência de que melhores efeitos se poderão tirar é o internamento e, consequentemente, o isolamento. A 28 de setembro, o mesmo delegado de saúde da Guarda envia um telegrama, neste caso, Ricardo Jorge dá conta da aterradora gripe pneumónica, que graça em grande intensidade nas zonas do Sabugal, Quadrasais, Moita e Casteleiro. São milhares de doentes, doentes há que morrem em 16 e 18 horas de doença. Ricardo Jorge não era, digamos, um defensor do fechamento dos espaços culturais, das fábricas. Ele achava que isso iria condicionar as sociabilidades, a economia e lançar o pânico. No entanto, as feiras, as rumarias, acabarão por ser suspensas. A abertura das aulas, das escolas, acabará por ser aviada depois do mês de setembro ou outubro. Os exames também foram suspensos. As igrejas foram fechadas. Escreve-nos um dos nossos assinantes reputando da extrema gravidade a abertura das escolas públicas e particulares do país na presente conjuntura. Acrescenta que vários diretores de escolas empregam altas diligências nesse sentido, alegando que sofrem grandes prejuízos com o prolongamento do encerramento dos estabelecimentos de ensino. Terão morrido em Portugal mais de 130 mil pessoas depois da terceira vaga. O vírus foi enfraquecendo e acabou por definhar. Fica registada na história como gripe espanhola, ainda que o país vizinho esteja bem distante da origem deste vírus. Espanha, afastada da guerra e sem um regime de censura, foi das primeiras nações a falar abertamente desta doença e ficou assim colada à pandemia. Apesar de ainda incerta a origem deste vírus, tudo aponta para os Estados Unidos. Mais precisamente, um forte militar no Kansas. O vírus terá sido depois levado para a França. Ainda que França seja também apontada como a origem desta pandemia. Ainda uma terceira hipótese. A China, cada vez mais descartada, terá sido através das aves que o H1N1 entrou no ser humano. Foi um aminoácido no meio de centenas, numa proteína, que mudou. Contudo, esse aminoácido, essa pequena mudança é no local que o vírus usa para se ligar a células. E essa pequena mudança foi a necessária para que ele deixasse de ser adaptado à aves e deixasse de ser adaptado a humanos. No mundo inteiro, o número de mortos poderá ter chegado aos 100 milhões, bem acima do balanço trágico da Primeira Guerra Mundial, que vitimou à volta de 20 milhões de pessoas. Quase um século depois, só em 2005, é que os investigadores completaram o sequenciamento genético deste vírus, depois de ter sido recuperado a partir do corpo de uma vítima sepultada no Alasca. O confinamento, o isolamento, as máscaras, é algo que já foi posto em prática nessa altura. E é algo que já nos poderia... Se há algum ensinamento nessa altura, não fosse o facto de termos tido uma amnésia geral neste século, que mediou entre a pandemia de 1918 e agora esta pandemia, e poderíamos ter aproveitado mais delições de uma para a outra. Nunca houve uma vacina. O vírus acabou efetivamente por definhar e por desaparecer à medida que o ser humano ia ganhando imunidade. 100 anos depois, a ciência e a medicina reforçaram a capacidade de resposta, ainda assim sem uma arma eficaz para derrotar, neste caso, o novo desafio. Sin 잘못 Christopher되io, por masæristico, o primeiro desafio é brilhante dachosstou. Não render as decisões numa, mas sop featureur de uma distância, mas talvez, com seuNEY e o mesmo errores meriahante porque, não estira, então, o novo desafio é a gonna procurar.